Música Superior Tribunal de Justiça mantém multa aplicada pelo Ibama a homem que mantinha pássaros silvestres em casa. No caso julgado, o Ibama havia determinado multa administrativa de 9 mil reais ao réu, porque ele mantinha 18 pássaros silvestres em cativeiro. Mas o Tribunal Regional Federal da Primeira Região afastou a multa com o entendimento de que não havia nenhum agravante da conduta praticada, como obtenção de vantagem financeira ilícita ou reincidência. O caso chegou ao STJ e o relator do recurso, o ministro Herman Benjamin, não acolheu a justificativa. Ele destacou que houve insensibilidade na decisão por não considerar os valores da sociedade quanto à questão ambiental e que o entendimento aplicado, na prática, desconsidera o que a Lei 9.605, de 1998, que trata de crimes ambientais, determina como infração administrativa. O ministro Herman Benjamin ressaltou ainda que as autuações aplicadas pelo Ibama têm presunção de legitimidade e veracidade até que haja alguma prova contrária. O relator lembrou que o artigo 29 da Lei de Crimes Ambientais prevê que o juiz pode deixar de aplicar pena em caso de guarda doméstica de espécies silvestres que não estão ameaçadas de extinção, mas que isso tem que ser provado pelo infrator e que o juiz não pode, por vontade própria e contrariando a lei, conceder esse perdão judicial. Na decisão, foi ressaltado que por não existirem agravantes à conduta, a multa deve ser aplicada considerando o mínimo legal.